Vou me soltar. Mas eu não tô te segurando. Claro que tá. Gente! Eu quase caí. É? E eu ampari. Eu não tenho nada a ver com isso, mas acho melhor vocês irem cair em outro lugar. Ei! Roberta, meu pai tá por aí. Imagina se ele pega essa cena aí, vocês dois grudados daquele jeito. Ninguém tava grudado. Ela ia cair. Você já disse isso. Ih, vai rolar DR, tô fora. Tá feliz? Nem tô. Sério? Ela tropeçou. Ah, tá.